Os Guerreiros da Era Central são um conjunto de guerreiros que tem como objetivo destruir Zeno. Eles vêm de diferentes épocas e universos diferentes e foram reunidos por Fu com a intenção de aumentar a diversão do planeta prisão. E no capítulo extra no mangá é revelado que os guerreiros da Era Central concordaram em participar do experimento do Fu para que essa mente do universo pudesse ser preenchida com energia. Agora vamos começar a falar dos membros, mas antes disso eu quero pedir o seu like e o seu comentário, então bora começar. Sobre os membros a gente tem o Hetsu. O Hetsu é o líder do grupo e tem como objetivo destruir Zeno. Ele veste um longo casal que possui uma personalidade bem arrogante, apesar de ele demonstrar valorizar seus companheiros como é visto que ele honraria a morte de Kamioren. No momento não se sabe seu passado e o motivo dele ter rancor perante os deuses. Talvez alguma injustiça com algum deus da destruição, por exemplo, pode ter destruído o planeta dele ou algo do tipo. O Hetsu possui poderes gravitacionais por isso ele pode atrair inimigos, paralisar, etc. Suas transformações são o Super Hetsu, aonde ele é rivalizado com o Super Saiyan Blue. Já na sua forma com a semente do universo absorvida, ele é chamado de Hetsu, Matador de Deuses, ou God Slayer, no caso. Com isso ele tem um poder que apenas o Godita poderia enfrentar. Agora o Zamasu. O Zamasu foi trago de uma época de um tempo diferente e resolviu firmar parceria com o Hetsu para que seus desejos fossem realizados. Sem os deuses, o Zamasu seria livre para reinar livremente. Desde o começo ele nunca viu os guerreiros da Era Central com os companheiros. Ele apenas viu vantagem em decidir seu apoio, porém no sinal Hetsu sinaliza o Zamasu, que mesmo sendo imortal, desaparece. Um fato curioso é que no mangá quem mata o Zamasu é a Legs, que transforma o corpo dele em vidro e ele despedaçado. É um sinal triste de qualquer forma para esse vilão. Agora a Legs. A Legs possui uma aparência frágil, ela juntamente com Kamin é a única das grotas do time. Ela apareceu bem pouco, mas mesmo assim foi possível ver sua natureza cruel atacando o Goku sem parar. Mesmo perante isso, ela mantém leal a Hetsu. Seus poderes são baseados em manipulação de vidro, aonde o anime foi capaz de derrotar o Goku com sua superior. E no mangá ela cobriu uma parte do planeta no universo 3. A última vez que Legs foi vista foi no seu confronto contra a Metal Cooler. Agora o Kamba. O Kamba é um Saiyajin puro com um porte físico similar ao do Broly. Ele sempre está empolgado com alguma luta e quando é visto pela primeira vez, Kamba usava uma camisa de força no planeta prisão, aonde ele era o principal vilão da saga. Ele fica pressionando a cada episódio mais e mais os guerreiros do universo 7, sendo capaz de enfrentar tanto o Vegito Blue com Kalken, quanto o Vegito Shen no Super Saiyan 4. É dito que Kamba vive de um passado muito distante. Kamba sente uma certa fúria ao ver o Super Saiyan Deus, e é provável que ele possa ter tido uma inimizade com a morte. Kamba, no final da saga do planeta prisão, é derrotado por Goku em seu superior e salvo pelos seus companheiros, aonde isso é visto novamente enfrentando Jiren e posteriormente Metal Cooler, aonde é derrotado e nunca mais visto. Vale dizer que no mangá a cena é mais violenta e podemos ver até Kamba sem sua máscara. Kamba tem o poder de manipular a escuridão, sendo capaz de fazer membros feitos de sombra. Também é possível manipular guerreiros de Onsuki sombrio, como fez com Goku. Suas formas são o Super Saiyan, que a gente só viu em cards, o Super Saiyan 3, o Ozaru Dourado, e o Super Saiyan 3, Full Power. Kami e Oren foram criados pelos sufrujins no universo 6 para serem seres artificiais definitivos, onde eles eram tão fortes que os mortais tentaram acabar com eles. Com isso, eles ficaram enfurecidos e decidiram acabar com todos. Tanto Kami quanto Oren possuem poderes consideráveis, sendo capazes de enfrentar personagens fortes, como Caulifla, Kaylee, Kiabe e Riton. Kami é capaz de absorver Kaylee, enquanto Oren só capaz de absorver Caulifla e depois Vegeta, onde Vegeta é apresentado no segundo nível da transformação de um sufrujin. Ambos podem se fingir criando Kami e Oren, um guerreiro que é mais poderoso que o Super Saiyan Blue. Sua forma final absorvendo a semente do universo é capaz de derrotar todos os guerreiros do universo 7 facilmente, porém, no final ele perde para o instinto superior completo de Goku, mas Kami e Oren deixou seu legado fazendo com que a semente do universo seja completa. E esses foram os guerreiros da Era Central, guerreiros com designers legais e com técnicos também, mas que infelizmente nenhum deles mostrou ter uma história interessante. Diferente dos demônios que a gente fez no vídeo anterior, que foram muito mais interessantes, tem toda uma história por trás. Mas basicamente esse aqui foi o vídeo, pessoal. Qual sugestão de vídeo você acha que eu poderia trazer? Nos vemos no próximo vídeo, no próximo mod e até a próxima. Tchau!